Como é sabido, o Governo decidiu solicitar aos funcionários públicos um aumento da sua contribuição para a ADSE. E eu quero perguntar ao Primeiro-Ministro se parte dessa contribuição é destinada a outros fins. Isto é, se parte da contribuição dos funcionários públicos para a ADSE é destinada ao financiamento da atividade do Estado, ou se, pelo contrário, é exclusivamente dedicada ao financiamento da ADSE. Relativamente ao contributo para a ADSE, a sua resposta desmente um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental que, na sua página 3, diz que o excedente das contribuições para a ADSE revertem para o Ministério das Finanças. Foi, com certeza, um lapso e um erro da Unidade Técnica Orçamental do Parlamento. O Primeiro-Ministro veio agora dizer que o dinheiro que sobrar ficará no Ministério das Finanças. Como o Primeiro-Ministro sabe, há contribuições dos trabalhadores e há contribuições do Estado. Se aumenta as contribuições dos trabalhadores de tal maneira, o senhor pode conseguir poupanças no Estado. Mas, ao fazê-lo, está a fazê-lo à custa dos trabalhadores, retirando mais rendimento aos trabalhadores. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. E se há excedente, como nós consideramos que há, e diz a o tal, a questão é muito simples. Porque é que o senhor aumentou? E aumentou no seu plano B. Porque esta medida, este aumento, faz parte daquela medida que o senhor quis compensar com o chumbo do Tribunal Constitucional em relação ao corte retroativo nas pensões. E, portanto, é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Quer dizer, reduzir a despesa à custa do rendimento e do salário dos trabalhadores não está certo. Não está certo e não tem a nossa concordância.